Música Momento Agro, oferecimento, autoposto Maverick, sempre perto de você. Esse é o seu Ailton, que tem uma propriedade no Vale Piauiense. Aproximadamente 23 quilômetros de Altamira, no sudoeste do Pará. Aqui ele desenvolve um projeto de piscicultura e mostra, orgulhoso, espécies como tambaqui, pirapitinga e tambatinga, prontos para o abate a partir de 800 gramas. Eu gostaria de enfatizar o apoio que a gente vem tendo nesses dois anos no nosso projeto, desde o início do nosso projeto, através da CIMAGRE, trazendo para a gente a facilidade de conseguir os documentos, que não foi fácil. E sem esse apoio a gente não teria conseguido chegar onde nós estamos chegando. O sistema do piscicultor é considerado ecologicamente correto. O tanque suspenso de ferrocimento faz recirculação da água que vem da represa, com auxílio de filtro e bomba. Toda água que ele utiliza, ela passa por um processo, diversos processos de filtragem dentro do sistema dele. E ele basicamente repõe só o que ele perde por evaporação de água lá. Aquele lodo que a gente vê, por exemplo, nas imagens, aquilo ali é uma etapa. É a primeira etapa do sistema de filtragem que ele utiliza lá. Lá ele utiliza o sistema de filtragem mecânico, que é onde fica essa primeira etapa do lodo, seguindo por um processo de filtragem biológica e, posteriormente, a água é retornada para os peixes. O Bruno é engenheiro de pesca do município e auxilia, além do seu Ailton, cerca de 29 produtores locais. Sim, é uma atividade que se for executada de forma profissional, com um profissional adequado, prestando as orientações e respeitando todas as orientações técnicas, é uma atividade perfeitamente rentável e ecologicamente segura também. As vantagens para quem escolhe o novo método têm a ver com o espaço. O tanque ferrocimento precisa de energia elétrica, mas utiliza 30 vezes menos o ambiente do solo e menos água do que o tradicional para a mesma proporção de quilos de pescado. A estrutura apresenta uma camada de cimento sobre uma armação de ferro. Esse é um tanque de ferrocimento, que é um tanque recomendado, a gente recomenda esse tanque para utilização de pequenos produtores em áreas rurais, principalmente onde você não tem a possibilidade de escavar os viveiros tradicionais, são viveiros escavados no chão. Esse tanque que fica no espaço da Secretaria de Agricultura tem capacidade para 20 mil litros de água e pode produzir até 300 quilos de peixe. A aposta aqui foi o tambaqui, mas o piau e o pirarucu também são espécies indicadas. Recentemente, a primeira feira do peixe vivo foi realizada em Altamira. Os próprios criadores mostraram as espécies que mais são procuradas, tambaqui, pirarucu, surubim, pacu e jaraqui. A iniciativa foi aprovada pelos altamirenses, que seguindo o costume do Pará, tem preferência por esse tipo de carne. O estado é o segundo que mais faz o consumo de peixes no Brasil. E a nossa intenção é que essa feira continue sendo realizada nos próximos meses. E a gente pede que as pessoas tenham interesse em praticar a atividade da piscicultura, os produtores curiosos que tenham interesse, que procurem a gente da Semana Rio, e vai ser um prazer receber essas pessoas aqui. Uma atividade que vem ganhando notoriedade tem expectativa de crescimento. Dados recentes mostram que a piscicultura brasileira cresceu cerca de 5,6% ao ano, reunindo mais de um milhão de criadores, com cerca de 841 mil toneladas de peixes. Criadores como o seu Ailton, lá do começo da reportagem, que garante emprego e renda com a piscicultura e não abre mão de respeitar o meio ambiente. Criadores como o seu Ailton, lá do começo da piscicultura e não abre mão de respeito. Momento Agro. Oferecimento. Autoposto Maverick. Sempre perto de você.